Fala, 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 como é que tá galera linda, galera top das galáxias? Olha aí quem já chegou, Ari Gomes, sou conquistador forever, muito bem, Pachecão, grande parceiro, tamo junto, meu parceiro, águia boa com águia, né, você tá ligado, Ana Itavares já chegou também, muito obrigado pelo comprometimento de horário, muito obrigado por vocês já estarem aqui conectados na live de hoje, seguinte, esses primeiros dois minutinhos já sabem o que eu vou fazer, né, vou pedir pra você pegar esse link aqui, ó, que eu vou, caramba, eu fiz burrada aqui, quase que eu desconfiguro toda a parada aqui, vou pegar esse link aqui, ó, vou pedir pra você pegar esse link que eu vou deixar aqui pra você agora, ó, e você vai fazer o que? Você vai divulgar lá nos seus grupos, você vai mandar pro maior número de pessoas, você vai mostrar essa live pra todo mundo, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o tema dessa live, então é muito importante que você fique conectado comigo, que você fique conectado, e lembrando que no final da live eu vou fazer uma mega promoção aqui pra você, que ficou até o final, beleza? E lógico que vai ter muitos brindes também no decorrer dessa live, porque hoje eu tô igual a Bruna Surfistinha, ó, não vou dar, eu vou distribuir pra vocês! Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a galera lá do meu grupo, e peço que você faça exatamente a mesma coisa, se puder dar essa moral aí pro gigante, tamo junto, vamos lá! Primeiros minutinhos aí pra gente avisar a galera, quem já chegou aí já pode dizer, já pode dizer quem é que tá falando, live live, rolando, vou convidar a galera toda, rolando, agora, aprenda o que é COPE, e venha, e, olha que sozão, hein? Já já começa, quem tá aí? Olha aí, ó, boa tarde a todos, Vete, Elisabeth, Jocélia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Elisabeth também seja muito bem-vinda, pode falar o nome da empresa que você desenvolve, fala o nome da cidade, olha aí, Rose, sou conquistador forever, essa galera tá pegando em peso, depois eu vou falar um pouquinho sobre a novidade que nós temos aqui pra galera da Forever, tá bom? Deixa eu só colocar, ganha! Pronto! Deixa eu só divulgar aqui, olha aí, boa tarde, Vital Anderson, meu parceiro Anderson, como é que você tá, meu parceiro? Rose, boa tarde, Rose, seja bem-vinda também, vamos lá, vamos lá, vamos esperar o YouTube entregar, olha aí, Neuza, Adão, galera tá vindo em peso, hein? Galera tá vindo em peso, hein? Vocês não dormem no ponto mesmo, vocês não dormem no ponto mesmo, vamos daqui a pouquinho já começar nossa live, já fala pra mim qual a cidade que você tá falando, olha aí, Marionice, é, Pachecão, deu nome, hein? Isso aí, líder é líder, não tem conversa piada, vamos lá, convidar a galera aqui toda, vamos lá, deixa eu só terminar de mandar nos meus grupos aqui, e aí eu já vou pro acesso aqui, enquanto isso, vocês vão compartilhando também, compartilha aí, dá aquela moral pro canal do Tama Seboque, porque esse cara que vos fala aqui é um cara, olha aí, Juscelia de Alagoinhas, Bahia, a galera da Só Quero também já tá na área aí, hein? Show de bola, galera, vem que vem. Essa, essa, esses conteúdos que eu passo pra vocês é o seguinte, gente, a gente tem Morumbi, São Paulo, legal, seja bem-vinda, Zona Sul de São Paulo, olha só, gente, a gente tem, é, Cleitão, tamo junto, Ele Jackson, aê, agora sim tá chegando a galera, da hora, mais da hora, todos são da hora, galera top demais, vamos deixar a galera chegar, Canoas, Rio Grande do Sul, rapaz, tá muita gente do Rio Grande do Sul aí, show de bola, falta só mais um grupo, gente, calma aí, falta só mais um grupo, tá? Mais um grupo, mais um grupo, mais um grupo aqui, beleza, eu sei que vocês estão... Gente, seguinte, quem ainda não é inscrito no meu canal, Hora de ser rica, como é que você tá, minha amiga? Tá sumida, hein? Até que enfim apareceu aí na live, bora lá, bora lá. Gente, seguinte, é, a live de hoje, ela não é, é, uma live importante. Como assim, Tamas? Ela é uma das lives mais importantes que você vai pegar aqui no canal da Universidade Multinimigital. Olha aí, Muniz de Goiânia, por que que eu tô falando isso? Porque se você não tiver o que eu vou te ensinar agora, tanto pra venda, quanto pra cadastro, quanto pra qualquer tipo de negócio, você não vai conseguir vender e cadastrar. Se você não tiver isso, isso, bem definido na sua cabeça agora, você não vai conseguir literalmente, literalmente, ter resultados em qualquer negócio, em qualquer negócio, principalmente dentro do empreendedorismo. seja ele no marketing tradicional, seja ele no marketing digital, se você não souber fazer isso que eu tô te mostrando aqui hoje, você não vai conseguir ter resultados. Então é por isso que na maioria das vezes as pessoas, elas recebem leads, elas querem fazer publicações no Facebook, elas querem, é, Márcia, seja bem-vinda, Márcia, Muniz de Goiânia, VV, boa tarde, Jéssica, Bahia, só quero aí, Serquilo, interiorzão, hein, bom demais. Então o que acontece? Tem muita gente que acha que pra vender no Facebook, pra vender no Instagram, pra vender no YouTube, qualquer rede social, essa pessoa, ela precisa... Deixa eu só ligar meus dois monitores aqui, gente, porque eu preciso me olhar, né, claro, tem que ver qual está, o ângulo melhor. Então, obviamente, essa pessoa, ela precisa ter uma boa copy. Mas o que que é copy, Tamas? O que que isso faz? O que que isso causa na vida das pessoas, tá? O que que acontece? Por que que você entrou nessa live hoje? Porque algumas pessoas te convidaram, ok? Mas se você recebeu a copy que eu mandei, que foi aquele texto com título, com gatilhos mentais, com poder de persuasão, fazendo com que você, no mínimo, sentisse interesse de entrar na minha live, com certeza você foi pego por uma copy. E é sobre isso que eu vou falar hoje, essa live, pra mim, na minha opinião, é a live que vai mudar, 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 mudar a sua vida. Por quê? Se você seguir passo a passo do que eu vou falar pra você, você vai começar a ter resultados. Aí, Tamas, mas quem é você? Tem muita gente chegando aí agora, ó. Ó, Cláudia também, canal... Ah, Cláudia, é você que tá aí, nome da minha filha. Legal, show de bola. Então, o que acontece? A Silvânia, Mato Grosso do Sul, Dilsa Moreira, boa tarde. Aí, galera, vamos que vamos. Então, o que acontece? Tamas, mas quem é você? Muita gente tá chegando agora. Eu sou o Tamas Semoc, tá? Pode procurar lá no meu Instagram, vou deixar o link pra vocês aqui também. Pra quem não me segue ainda, segue lá no meu Instagram, porque no meu Instagram eu te dou dicas gratuitas todos os dias de como vender, de como cadastrar, de como fazer multinível pela internet, de como trazer o seu negócio, seja ele qualquer que seja, independente do que seja, pro marketing digital. E nós sabemos que hoje em dia, tá aí, ó, o Instagramzinho do Tamas tá aí, tá? E nós sabemos que hoje em dia, a maioria das pessoas, elas fazem tudo através do método online, tá? Não tô dizendo que o marketing de rede ou que qualquer negócio no tradicional, ele não funciona, né? Porque tá voltando tudo, né? Mas se você pesquisar, se você pesquisar, você vai descobrir que lá na China, agora, já tá vindo uma nova onda. Ou seja, eles tão querendo um pouquinho mais de dinheiro aí, eles vão meter mais um vírus e aí vai ferrar com tudo. Então você tem que tá preparado pra tudo. Mas se você tem a internet ao seu favor, você consegue trazer, aumentar a sua demanda de clientes, de leads, de contatos. E nada melhor do que você poder mostrar o seu produto ou serviço pra todas as pessoas, pra qualquer lugar do mundo. Já no tradicional você fica um pouquinho mais limitado, né? Aí, e aí você pode agregar os dois. Você pode... Deu um góis aqui, deixa eu tomar um góis, peraí. Obrigado, Cláudia. Aí, ó. Ó, Cláudia Monteiro, Rio de Janeiro. E a Cláudia, com o canal da filha dela, VV, falou que o cara vai mudar a visão. Muito obrigado, muito obrigado. Então, o que acontece, galera? É o seguinte. Então, já falando de visão, de visão, esse sou eu, tá? Eu sou especialista em multinível online, em vendas direta, em marketing de rede online. Faço também um trabalho de gestor de tráfego para grandes líderes, grandes empresas, não só aqui no Brasil, mas fora do país também. Não só em empresas de multinível, mas eu tenho clientes praticamente no mundo inteiro. Eu tenho corretores da Bolsa de Valor, eu tenho construtoras, eu tenho tapiocaria, eu tenho meus clientes queridos e amigos do marketing de rede. Então, assim, eu tenho clientes... Eu tenho tricologia, né? Galera que mexe com queda de cabelo. Não é o meu caso, porque meus cabelos são lindos, mas eu nunca quis, nunca gostei de ter cabelo, né? Então, esse sou eu, tá? E tudo que eu estou passando para você aqui hoje, tanto hoje quanto em qualquer outro vídeo aqui no meu canal, se você não é inscrito, vai lá e se inscreve, tá? Deixa o likezinho aqui para o YouTube entregar para mais pessoas. Então, o que acontece? Tudo que eu estou mostrando para você, tanto no meu Instagram, quanto no meu canal, quanto no Facebook, são técnicas, estratégias, que eu fui para o campo de batalha e deu certo. Eu não estou mostrando para você aqui... Ah, não! Eu acho que isso dá certo. Eu vou ensinar para os meus amigos. Ah, não! Eu vou mostrar para os meus amigos que isso funciona. Vamos ver se dá certo. Vai que dá certo, né? Então, presta muito bem atenção que eu vou mostrar para vocês, porque foram coisas que eu pus em prática, coisas que eu errei muito, coisas que eu acertei, aprender, aprendi errando e obviamente eu vou passar para você de uma forma muito mais objetiva, muito mais didática, tá? Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas publicações no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou até mesmo no próprio WhatsApp, quando você vai abordar um contato, ou até mesmo no próprio tradicional, quando você vai lá e fala assim para a pessoa, vai no tete a tete, e aí você não consegue fazer uma venda, não consegue fazer um cadastro, não consegue fazer nada. Você sabe o que está faltando? Aí você pega, fica frustrado ou frustrada e fala assim, ah, não, esse negócio não é para mim, aí eu não sei fazer isso, aí eu não sei vender, aí eu não sei cadastrar, aí eu não sei, aí eu não sei, aí não sabe o caceta, você está aqui é para aprender. E se você sair dessa live, hoje você vai perder o conteúdo mais esperado do ano. Esse conteúdo é mais esperado do que, ah, como montar um robô recrutador, porque se você montar um robô recrutador, você precisa de uma boa copy, para colocar ali, para atrair a atenção das pessoas. Se você tem um robô recrutador, uma página de captura, você precisa fazer um anúncio, e no anúncio você precisa do quê? De uma copy, tá? E o que são copies, Tamas? Antes de você entender o que é copy, eu vou aqui no chatzinho, dar uma fofocada marota, olha aí, Andriele, seja bem-vinda, conquistador forever, Dilsa deve estar um calor dos infernos aí também, né? Ana Cláudia, conquistador forever. Agora eu quero interagir com vocês, eu quero saber quem é, que está assistindo a minha live pela primeira vez, coloca a hashtag novato. Quem já está assistindo a minha live, há muito tempo, mas ainda não é meu aluno, ou minha aluna, coloca a hashtag velhaco. E quem já é meu aluno, mete o louco. Coloca aí pra mim, coloca aí pra mim, olha lá, Pouá, Rio Grande do Sul. Fiquei até o final, fiquei até o final, que vai ter coisa boa pra vocês, hein? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, tem três coisas, existem três passos, simples, simples, três passos simples, olha aí, Tiagão, tá aí, Tiagão? Pô, você sumiu, cara, não apareceu aí no chat, agora que você deu as caras, tamo junto, meu parceiro. Existem três coisas pra você criar uma boa copy, uma boa copy. Número um, anota aí, gente, promessa forte, tá? Pra você criar uma boa copy, você precisa ter uma promessa forte, tá? Você tem que oferecer alguma coisa muito impactante pra aquela pessoa, uma promessa forte. Número dois, pra você fazer uma boa copy, você precisa saber, aguçar os desejos daquela pessoa, olha que top, hein? Vai, vai, vai assimilando aí, vai assimilando aí, ó. Pra você, é, pra você, é, aguçar a curiosidade da pessoa, você precisa, é, pra você fazer uma boa copy, os desejos, tá? E número três, pra você fazer uma boa copy, você precisa quebrar objeções. Então, você vai criar um texto, você vai criar um texto, onde vai fazer uma promessa forte, aguçar os desejos daquela pessoa, e automaticamente quebrar as objeções, dentro de um, dentro de um, dentro de uma única copy, tá? Por exemplo, por exemplo, vamos lá, é, vou dar um tempo, um termo aqui pra você, ó, presta atenção nisso, gente, ó, venha ser um líder de expansão, ou venha ganhar dinheiro com marketing multinível, fiz uma promessa forte, ganhar dinheiro, é uma promessa forte, é uma super promessa, ganhar dinheiro, tá? É, aí você vai falar assim, transforme a sua vida, né, aí você fala o nome da empresa, e transforme a sua vida, e a vida da sua família, olha o desejo, ó, eu quero ganhar dinheiro, pra poder transformar a minha vida, e a vida da minha família, tá? E agora, objeção, com baixo investimento, pronto, então é basicamente isso, ou se não, tem o seu próprio negócio, né, se você sonhou em ter o seu próprio negócio, é, e transformar realmente a vida da sua família, com baixo investimento, venha falar comigo, pronto, então são essas três coisas aqui, basicamente isso, mas eu vou passar pra vocês, é, mais ou menos agora, lógico que eu passei só um rascunho, mas eu vou passar pra vocês agora, no final da live, alguns exemplos, que você vai aplicar, na hora de fazer uma publicação, na hora de fazer uma venda, na hora de fazer um cadastro, enfim, ou na hora de falar com a pessoa, tete a tete, tá? Uma boa copy, gente, ela é capaz de multiplicar os seus resultados, tá? Por outro lado, presta atenção nisso, por outro lado, uma copy ruim, um texto ruim, tá? O que que é copy, Thomas? É um texto, um título com um único objetivo, conversão, conversão de cadastro, ou venda, qualquer coisa, tá? Por outro lado, ela pode afastar o usuário no momento da compra, e postegar a conversão, tá? Então, se você não tiver uma boa cópia, obviamente, você não vai vender, você não vai cadastrar, beleza? E é por isso que muitas pessoas me procuram, às vezes, pra eu passar pra elas, algumas soluções sobre criação de texto persuasivo, tá? Por conta da ampla demanda por tais serviços, em buscas de aperfeiçoamento, a galera tá sempre ali, Thomas, o que que eu faço, Thomas, o que que eu não faço, tá bom? E o que que é uma cópia? Uma cópia é um texto com um único objetivo, qual que é? Responde aí, a conversão, conversão, tá bom? São técnicas de escritas persuasivas, para compor textos que vendem, ok? Então, isso é uma cópia, eu vou colocar aqui no chat pra você, ó, vou colocar aqui no chat pra você, deixa eu só digitar aqui, é uma cópia, texto, beleza? Vou colocar aqui no chat pra você, pra você já printar, já printar aqui, e já, é, já printa isso aí, e já descobre agora o que que é uma cópia, tá? Nessa cópia, o que que você precisa ter? Galera, você precisa ter três passos pra você criar uma cópia, lembra que eu falei no início, ó, olha aí, olha aí, três passos pra você criar uma cópia, ok? Olha aí, Sidônia Maria, seja bem-vinda, Cleusa, show de bola, Adriana, Ana Cláudia, seja bem-vinda, Ana Cláudia, primeira vez, seja bem-vinda, espero que você goste aí da live, do conteúdo, tá? Então vamos lá, galera, vamos retomar aqui, é, esse, esse contexto, esse conceito de cópia, né, ele é aplicado há muito tempo, há muitas décadas, tá? Você poderia encontrar uma cópia até mesmo, numa página de jornal lá nos anos de 1960, em formato de anúncio, por exemplo, não é verdade? Até hoje, não sei se tem lugares, cidades, aqui em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, ainda tem o Jornal da Cidade, e aí você vê lá, quando você abre algum classificado, alguma coisa, aparece lá as cópias oferecendo carros, oferecendo algum tipo de produto, serviço, tá bom? E nela, nesses anúncios, o copywriter, o que é o copywriter? Você, a pessoa que está vendendo o produto, a pessoa que está divulgando o produto, o que acontece? Ela tenta convencer você para comprar um produto ou contratar um serviço, tá bom? E esse recurso, ele também, ele esteve presentes assim, muito em comercial de rádio, TV, página de revista, ou até mesmo de carro de som, sabe aqueles carros de som que circulavam pela cidade? Eu não sei na cidade de vocês se tem, mas eu imaginei que nunca mais ia ver isso na minha vida, quando eu saí de São Paulo, capital, para morar numa cidade aqui na Serra Gaúcha, para ter qualidade de vida, segurança, conforto, aqui em Nova Petrópolis, eu vejo moto de som, cara, isso é muito, assim, a gente fala, caraca, nunca imaginei que iria ver um carro de som, né, umas bagulhas loucas assim, tá? E ó, só falando, Thomas, você mora onde? Eu moro num apartamento lindo, maravilhoso, com uma vista incrível para a Serra, quem acompanha os meus stories lá no Instagram vê, tá? E graças a vendas pela internet, e a multinível, tudo elaborando uma boa copy, eu consegui sair de um quartinho de 15 metros quadrados, lá na capital de São Paulo, para poder morar num apartamento desse, mas eu não teria conseguido se não fosse essa bendita copy, tá bom? Essa bendita copy, beleza? Então o que acontece, galera? É... O que você precisa nesse texto, é estimular a realização de uma para uma conversão, tá? Mas afinal, o que é uma conversão? No marketing digital, uma conversão, ele pode ser usado com download, por exemplo, a venda do produto, um clique no link de Saiba Mais, é... é... Clique aqui, Mude de Vida, que a gente fala que é uma CTA, que é uma chamada para ação, tá? Então você precisa, dentro dessa, desses três tópicos que eu coloquei aqui, ó, primeiro, para você elaborar uma copy, fazer uma promessa forte, segundo, aguçar o desejo, né? Desejo do quê? Mudar de vida, ganhar dinheiro, qualidade de vida para a família, enfim, tal. E número três, você já vim quebrando a objeção. E número quatro, que eu esqueci, você vai fazer uma chamada para ação, beleza? Quem está aí comigo? Quem está aí comigo? Vamos lá, está tudo bem até aí? Estão gostando da live? Estão gostando da live? Responda-me. Bora, quem está gostando, coloca, está top. Pronto. Está top. Vamos lá, vamos continuar aqui, está dando um certo atraso, tá? Então, beleza, eu entendi que a copy são títulos, textos, com poder de persuasão, com alguns tipos de gatilhos mentais, para você fazer uma boa copy, você não precisa colocar todos os gatilhos mentais que você conhece, tá? São infinitos gatilhos mentais para você, aí galera, eu estou amando, obrigado, excelente, show de bola, show, top, muito bom, vocês são bichão, é essa interação aí que a gente gosta, tá bom? É essa interação que a gente gosta, que a gente precisa, obrigado, Rose, Maria Onísse, obrigado, vocês são top demais, galera, vocês que são top, por estar aqui na, 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 peraí que caiu um giz de cera aqui, por estar aqui na live, às 3 horas da, 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 da tarde, às 15 horas, tá bom? Obrigado mesmo, de coração, tá bom? Então, mas eu entendi tudo isso, agora eu quero que você me dê, algumas dicas, para fazer uma copy, na verdade, estou falando aqui, o que é copy, o que acontece, como faz, como muda, como isso vai te ajudar, mas agora chegou a hora, de eu pôr literalmente a mão na massa, tá? Então eu vou dar algumas dicas para vocês, na verdade, eu vou dar 8 dicas, para você fazer uma boa copy, e aí o que você vai fazer? Você vai anotar, cada uma dessas dicas, beleza? E em cima dessas dicas, eu vou passar um exercício para você, e depois eu quero que você me mande lá no WhatsApp, ou que você me mande no Instagram, mande onde você quiser, depois eu vou deixar meu contato aqui, para quem quiser também, beleza? Então o que acontece? Obrigado, galera, Cleusa, Pacheco, Tiagão, Ana Cláudia, eu falo o nome de todo mundo mesmo, se deixar, se tiver 50 mil pessoas aqui, eu vou querer falar o nome de todo mundo, tá bom? Então fica até o final, que vai ser um negócio legal para vocês aí. Então vamos lá então, então o que acontece? Anote o passo a passo, não precisa anotar tudo, mas cada tópico que eu vou falando, você vai parar, você vai sentar, você vai tirar uma hora do seu dia, pelo menos uma hora, uma hora, 30 minutos, 40 minutos, depende muito do que você vai, 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 depende muito de como você vai conseguir, tá? Mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer um anúncio, eu demoro um dia fazendo uma copy, porque eu preciso de várias copies para ver qual que vai performar melhor, tá? Então essa é a grande técnica também que a gente usa aqui nos anúncios dos clientes, quem é meu cliente já sabe que eu falo, ó, a gente vai fechar, mas é um dia para eu estudar o produto, entender a dor, oferecer uma super promessa, em cima disso eu vou destrinchando e vou mudando o tempo todo, beleza? Então anota cada tópico desse, tá bom? Criar texto que converte, gente, não é fácil? Não é fácil não, tá? Não pense aí que os velhos chabões, né, com os quais estão acostumados resolverão todos os seus problemas, embora ainda hoje vejamos muito assim, ligue já, clique aqui, um bom trabalho de copy vai muito além do que isso, tá? Além do mero achismo, ah, então o cara que mandou, eu vi um texto lá e tava, clique aqui, ligue já, fale comigo, então é bom. Não, não é bom, tá? Por isso eu selecionei pra você aqui algumas das principais técnicas de copies que eu uso pra você, imagina o primeiro dia, imagina o primeiro dia. Vamos lá, número um, número um, anota aí, bonitinho, deixa eu ver se vocês estão anotando, eu vou até, eu vou colocar aqui pra você printar essa parada, tá? Número um, peraí, deixa eu digitar aqui, ó, número um, entenda o problema, hum, entenda o problema, como é que é isso aí, tá? Eu tenho a minha colinha aqui, tá? Eu coloco os tópicos, em cima dos tópicos eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Pra você criar uma boa copy, é preciso você entender o problema da persona, tá? O que é persona? É o tipo de pessoa que você vai trazer pro seu negócio. Ah, então, mas eu não sei o que é persona, não sabe o que é persona? Então vai no Instagram dessa pessoa aqui, ó, dessa pessoa aqui, ó, olha aqui, agora você vai, vai, ó, você vai fazer o seguinte, o que é persona? Você vai no Instagram dessa pessoa aqui, ó, essa pessoa linda, maravilhosa, que é minha esposa, e lá ela te ensina o que é persona, tá? Então vai no Instagram dela pra você entender um pouco mais sobre o que é persona, antes de você sair fazendo um monte de cagada aí, não saber definir, tá? A persona é a base de tudo, se você tem uma persona bem definida, você consegue vender qualquer tipo de produto, beleza? Mas vamos lá, entenda o problema, o que você tem que fazer? Pensar como ela, pensar como ela, do que que aquela pessoa tá precisando, entenda as dores daquela pessoa, entenda as dores, bom, do que que aquela pessoa precisa, qual é a dor dela, qual é a grande necessidade dela, e aí você foca na solução, tá bom? Lembre-se que muitas vezes o consumidor, sequer ele identificou a necessidade de comprar o seu produto, ou ele identificou sequer a necessidade e o motivo pelo qual ele quer se cadastrar na sua empresa, tá? Pra isso, vale você recorrer ao diferencial do seu produto, e como que seria isso? Quais são as suas vantagens? Quais são as vantagens que o seu produto vai oferecer pra aquela pessoa, ok? Ele é mais útil? O seu produto ele é mais útil do que o da concorrência? Ele é mais útil do que a concorrência? Tá, ele pode ser mais barato, ou ele pode ser não tão barato, mas a partir do momento que você proporciona melhores experiências, e que você agrega valor ao seu produto, você vai atingir aquela pessoa, independentemente do preço que você paga, do valor, que preço é muito chifrinho, né? Vamos falar do valor, automaticamente aquilo já se tornou uma prioridade na vida daquela pessoa, e aí o que acontece? Essa pessoa vai comprar o seu produto. Então quando você entende o problema da pessoa, fica muito mais fácil de você já começar a elaborar a sua cópia, ok? Ao casar problema e solução, que é um gatilho mental de dor e prazer, beleza? Você certamente será capaz de elaborar essas cópias que dialoguem diretamente com o seu público-alvo, ok? Pensaram aí o que vocês vão fazer? Beleza, beleza. Depois de fazer isso, o que você vai fazer? Cadê meus títulos aqui, ó? Depois de fazer isso, o que você vai fazer? Despertar a emoção. É, como assim então? Mas eu vou despertar a emoção. Então, antigamente, o que antigamente? Hoje eu estou muito no antigamente, né? Pensava-se que a decisão da compra era um processo racional. Ah, não, eu vou comprar, eu estou super com os dois pés no chão. No entanto, a verdade é que ela está associada a muito mais as emoções do que qualquer outra coisa. Por exemplo, lembra quando a gente aprende, quando a gente ensina aqui também, que para você vender um produto, para você chamar a pessoa para o negócio, para você fazer qualquer tipo de coisa, você não pode deixar esse contato esfriar. Porque você está na emoção, você está no calor da emoção, do fechamento, da oportunidade. Então, tem gente que fala assim, ah, mas o lead me respondeu, falou que é para eu entrar em contato depois. Aí você vai, deixa eu passar 4, 5 dias. Sabe quando você vai fechar isso? Nunca. Sabe quando você vai vender esse produto? Nunca, tá bom? As pessoas, elas compram pela experiência que você tem, tá? Preste bem atenção nisso. Para textos que convertem, o ideal é você utilizar, pelo amor de Deus, gente, utilize a empatia, tá bom? A Coca-Cola, por exemplo, ela associa a sua marca a bons momentos em família. É só um exemplo, tá? A Red Bull, ela liga a sua marca, adrenalina, esporte radical, tá? O Google, olha aí, reflete a praticidade do dia a dia, tá? As sensações, os sentimentos, eles são ótimos para você convencer o consumidor sobre a necessidade de dar o próximo passo. Tá ok até aí? Entenderam até aí? Show, show de bola. Vamos lá. Mais uma aqui, deixa eu pegar para vocês. Vocês estão anotando aí, né? Ó, número 3. Número 3. Fale do produto no momento certo. Como assim, então? Mas falar do produto, da empresa, no momento certo. O erro muito cometido pela galera iniciante é falar do produto ou da empresa em cada linha redigida, tá? Redigida ou redigitada. Enfim, você entendeu, tá? Veja bem, galera. Eu não estou dizendo que você não pode falar sobre o produto. Eu estou falando apenas que você deve citar quando for necessário, beleza? Também não fala apenas sobre o produto, sobre o momento de vendas, né? Leve em conta o objetivo de cada peça individual. Então, olha só como é difícil fazer uma cópia. Isso tudo a gente faz antes de criar um anúncio, antes de vender um produto. É muito foda, tá? Na homepage, por exemplo, no site, na sua página de captura, no seu Instagram, no Facebook, vale citar, vale a pena citar, assim, todas as funcionalidades do seu produto, ok? Ali na homepage, aí você leva a pessoa até a homepage e, obviamente, ali ela vai olhar a descrição do seu produto e vai se interessar, vai mostrar os benefícios, tá bom? Outra coisa super interessante aqui para você fazer, ó, mais uma aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. Vamos ver. Gente, está difícil demais para vocês aí? Está difícil a live? Estou vendo a galera assustando, saindo? Está difícil não, né? Depois vocês perguntem aí se vocês têm dúvida. E só quem ficar no final, obviamente, vai receber os bônus aí, tá bom? Chame a atenção do leitor, ou do cliente, ou da pessoa que está assistindo e vendo seus vídeos, tá? Você já pensou na concorrência de informações que surgem no browser ali, no desktop, no celular, dos usuários enquanto ele navega? Você já pensou quantas pessoas estão vendendo o mesmo produto que você? Quantas pessoas têm dentro da sua empresa que estão fazendo isso? E eu não falo somente de anúncios, não, tá? Eu estou falando na web, qualquer página, recurso, ferramenta. É suficiente para fazer com que você, com que ele se esqueça a sua copy e parta para outra. Por isso é necessário você chamar a atenção da pessoa, de qualquer jeito, tá bom? Mas isso não é tudo. É preciso você capturar... Quem mandou o WhatsApp aqui? É preciso você capturar de maneira que não se deixe levar para qualquer outro elemento de tela, tá? Ao despertar o sentimento de necessidade, assim, irresistível, a promessa irresistível que a gente fala, você vai ter criado a copy perfeita, ok? Então presta muito bem atenção nisso para você não errar na hora de fazer as suas cópias, tá bom? Galera, outra coisa que a galera... Eu não acredito que a galera saiu da live, foi lá no Instagram para curtir, para seguir. Agora a galera voltou? Essas aí são top demais, vai estar valendo. Número 5 aqui, ó... Como é que tá live para vocês aí, ó? Como é que tá live para vocês aí? Como é que tá live para vocês aí? Tá legal? Show de bola. Número 5, ó... Número 5... Conheça a sua persona, ok? Conheça a sua persona. A palavra-chave de quem vai fazer uma boa copy é adequação, tá? A lógica das vendas, ela mudou muito de algumas décadas para cá, beleza? Se antes a intenção das copies era dialogar com o público abrangente, você queria dominar o mundo, hoje ele ficou muito mais segmentado, tá? Tanto que ele chegou a um único indivíduo, a persona, beleza? Trata-se de um personagem fictício que representa o cliente ideal do seu negócio. Ah, então mas eu não sei quem é a persona. Vai lá no Instagram da Cristal que você vai aprender, tá bom? Ao adaptar os textos e as características, as únicas da pessoa, as chances de converter aumentam significativamente. Então, por exemplo, ah, eu quero que entre na minha empresa um líder de expansão que seja casado, que tenha de tantos a tantos anos, que mora em tal lugar. Você tem que imaginar uma pessoa perfeita para o seu negócio. Ou uma pessoa, ah, eu quero uma pessoa que está em busca de renda extra, mas que já trabalhe. E eu quero uma pessoa que seja mulher de tantos a tantos anos, casada, que tenha tantos filhos. Você consegue, através do marketing digital, definir tudo isso. Você não quer a pessoa perfeita para o seu negócio? Você vai ter a pessoa perfeita para o seu negócio, tá? Então, definir a persona é muito importante. Eu acho que definir a persona e criar uma copy é muito mais importante do que qualquer coisa que você faça, tá bom? Número 6, olha que top isso aqui, ó. Número 6. Use verbos e ação. Como assim use verbos e ação? Os verbos de ação, né? Verbos e ação não, verbos de ação, tá? Eles são utilizados para conduzir o usuário da internet para a ação desejada. E sem eles, não há estratégia nenhuma. Imagine para um lead, para uma pessoa que quer comprar o seu produto, né? É uma página de recolhimento cuja função é distribuir. Olha aí, ligado nessa boa, Pacheco. Tamo junto, distribuir e infogra... Pacheco hoje saiu para vender, rapaz. Eu olhei os stories dele, o porta-malas estava bombando lá de produto, hein? Olha aí, galera que fala que não gosta de vender. Ah, eu não gosto de vender, a história desse cara aí, para quem não conhece, o cara é o ex-menino de rua que ganhou mais de 2 bilhões e 200 dentro do marketing de rede. Olha só, é um cara que já está bem estabilizado, ele vive do marketing de rede, ele não tem outra fonte de renda. E pregura, aí tem ele que falar, mas ele não precisa vender, o cara sai na rua para vender, mano. E você aí que, ah, eu não tenho... Vai para a rua para vender também, vai para a internet para vender. Vai buscar novas alternativas para você não ficar na bosta, tá bom? Eu até dei um treinamento de vendas esses dias e eu falei assim para você, eu falei assim para a galera, o bom vendedor, a pessoa que sabe vender, ela não passa fome, ela não passa dificuldade. Então presta atenção no que eu estou falando aqui, galera, todo mundo de outras empresas, depende da empresa aí, tá bom? Só a dica bônus aqui para você, tá bom? A ideia para você usar o verbo para ação, ela é bem simples. Para baixar o material, você precisa oferecer, ela precisa oferecer alguns dados. Para você pegar aquela pessoa na página de captura ou na página de venda, ela precisa oferecer alguns dados, tá bom? No entanto, você precisa indicar a ele ou a ela uma atitude esperada. Toda cópia, ela complementa com uma CTA, ou seja, uma chamada para ação, tá? Então, lembra que eu falei? Super promessa, desejos, objeção e chamada para ação, tá bom? Então, na chamada para ação, é muito importante que depois da cópia, você fala para a pessoa assim, baixe aqui, faça o seu download, acesse o arquivo, clique em Saiba Mais, fale comigo, tá bom? Então é muito importante isso para você conseguir elaborar uma boa cópia. Número 7, olha só, número 7 nós temos aqui, é... Use números e pesquisas. Como assim, Thelma? Mas eu preciso de tudo isso para fazer uma cópia? Precisa. Precisa. Você precisa de tudo isso para fazer uma cópia. É por isso que a maioria das pessoas não vendem, é por isso que a maioria das pessoas não cadastram, é por isso que a maioria das pessoas não convertem. porque ela está mais preocupada em vomitar o conteúdo do que fazer, passar uma hora por dia ali para poder fazer o trabalho bem feito, tá bom? As pessoas, elas tendem a confiar em números. Números. Pessoas mentem, números não, tá? Pesquisa e estuda. Eu posso até dizer que o marketing de conteúdo, ele é uma maravilha que traz resultados permanentes a qualquer tipo de negócio que é aconselhável para todos os tamanhos de empresas, tá? Mas nada disso se compara a dizer que, de acordo com a pesquisa, né, do... Contem... deixa eu ver aqui o que eu tenho anotado. Pera aí, gente. Onde eu tenho anotado? Minha filha riscou tudo aqui. Contem Trends 2018, o marketing de conteúdo, ele gera 2,6 vezes mais visitas, tá? E 3,7 vezes mais leads. Os números e as pesquisas, eles trazem credibilidade à cópia, tá? E a sua estratégia é convencer como utilizar eles como aliado à sua missão. E o número 8 aqui, que é o que eu mais gosto, que é agora que a gente vai começar os ensinamentos da live. O número 8 é isso aqui, ó. Use gatilhos mentais. Agora a gente vai começar a live. Deixa eu ver, casão. Eu não passo muito aqui de... Beleza? Antes de eu começar a falar sobre os gatilhos mentais que você vai aplicar na sua cópia, agora eu vou pedir pra quê? Pra você que não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscrever, beleza? Tem lives aqui todas as quintas-feiras, às 15 horas. Eu quero agradecer você por já estar aqui. E vou pedir também pra você, ó. Tá vendo aí que tem o linkzinho do meu Instagram que eu soltei pra você? Vai lá no meu Instagram, faz um print dessa tela, publica lá no Instagram, não no feed, tá, gente? Pelo amor de Deus. Publica lá nos seus stories, me marca, fala que você tá assistindo a live, vão pra cima, é top demais, tá bom? Então o número 8 aqui pra você elaborar uma boa cópia, é você usar gatilhos mentais. O uso dos gatilhos mentais, ele é uma técnica voltada pra conversão rápida. Ou seja, tem como principal função convencer o consumidor a realizar uma ação em poucas palavras, tá? Então você não vai colocar uma bíblia lá, você não vai colocar um texto gigantesco, você não vai, no áudio, fazer uma ligação e ficar horas e horas tentando convencer, você tem que ser mais objetivo, tá? As pessoas que estão na internet, principalmente, elas gostam de especificidade, tá bom? Existem diversos tipos voltados a diferentes objetivos, então presta bem atenção nisso, que a partir de agora você vai elaborar a sua cópia, tá bom? A seguir eu vou citar pra vocês aqui alguns tipos de gatilhos mentais, né? Eu escolhi essa mídia, que é a maneira mais breve de simplificar, pra você conseguir atrair as pessoas através de gancho. Gatilho mental da urgência, é o primeiro, gatilho mental da urgência, tá? Corra, faça já o seu cadastro, tá? Ó, a sensação de emergência faz com que as pessoas agilizem o processo desejado. Poxa, corra, vi que você... Olá, tudo bem? Vi que você está buscando uma oportunidade de negócio. Corre aqui fazer o seu cadastro, entendeu? Uma coisa assim, tá? Na internet é muito comum que deixe as coisas pra depois. E utilizar esse gatilho, você pode evitar esse tipo de comportamento que a pessoa deixa pra depois. Corra, ainda tenho vagas disponíveis da minha equipe, entendeu? Uma coisa assim, você pode utilizar. Corra, ainda tenho alguns produtos à disposição. Aproveite, oportunidade de negócio, cadastre-se aqui agora, entendeu? Você pode usar esses gatilhos que são gatilhos que levam a pessoa a... Aperte o play se quiser ter uma renda extra. Deixe os seus dados abaixo e fale imediatamente comigo. Entendeu? Uma coisa assim, ó. Uma coisa baidola, tá? É... Conexão. Outro gatilho mental muito importante. É... Demonstrar empatia é uma das melhores maneiras de garantir a conversão. Por isso que eu falo pras pessoas assim, gente, quando você vai criar uma página de captura, coloca um vídeo seu lá, fala quem é você, faz uma chamada pra ação, pede pra pessoa deixar o nome, e-mail, telefone, faz uma chamada pra ação, atrai a atenção da pessoa, empatia, se conecte com a pessoa. Quando a pessoa, ela vê que você tá se conectando com ela, a probabilidade dela deixar o contato, dela comprar o produto, isso funciona pra stories do Instagram, isso funciona pra vídeos do Instagram, funciona pra caramba, tá bom? É... O que que acontece? Você precisa dessa conexão com a pessoa, beleza? Outro gatilho mental muito legal também é a especificidade, tá? O reconhecimento, o recolhimento de dados é um dos elementos mais importantes do COP. E nesse caso, a empresa identificou a parcela de seus clientes que tem filhos gêmeos, por um formulário, como assim, Tama? É pai de gêmeos? Então confira essa mensagem. Por exemplo, está em busca de uma renda extra? Então confira essa mensagem. Você tá sendo específico. Está em busca de uma oportunidade de negócio? Então deixe o seu contato aqui, tá bom? Então chama a pessoa, seja específico. Por exemplo, a pessoa tá buscando alguma coisa. Eu quero comprar uma caneta. Você tá querendo uma caneta? Fale comigo imediatamente. Ó, já usei dois gatilhos aí que você pode usar na sua COP. Tá bom? Transformação. Olha aí uma transformação. Dê uma virada na sua vida com essa empresa. Tá? Você fez um gatilho, você usou um gatilho de transformação. As pessoas, elas estão sempre à espera de mudanças. E ao reafirmar isso numa COP, você está tocando um ponto alto do seu interesse. Beleza? O que que acontece, gente? São várias COPIs que você tem que fazer pra sua persona. Então primeiro você vai definir sua persona. Em cima da sua persona você vai aplicar e mostrar cada gatilho dos mentais em vários anúncios, em vários criativos, em vários textos, em vários vídeos. Você precisa fazer isso. Tá bom? Exclusividade. Outro gatilho mental muito forte, ó. Tenho um convite especial pra você participar da minha live aqui no Instagram. Tá? Pra você. Geralmente as pessoas que fazem lista de transmissão, elas cometem o erro de mandar um áudio no plural. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Tamas, estou passando pra avisar que hoje eu vou ter uma live no meu Instagram. Hoje eu vou ter... Não. Mesmo que seja na lista de transmissão, fala pra pessoa no individual. No Instagram também é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma publicação, você fala pra uma pessoa. Tá? Fala pra uma... Ah, então eu já tenho 50 mil seguidores. Fala pra uma pessoa. Aquela pessoa ela tem que se sentir exclusiva. É igual quando você vai fazer uma cópia pra mostrar plano. Você vai mandar uma porrada de gente, não é verdade? Só que você vai falar, ó... Por exemplo, a Márcia que entrou agora aí. Oi Márcia, tudo bem? Estou passando aqui pra avisar que nós vamos fazer uma reunião online e gratuita pra falar tudo sobre a nossa empresa e eu quero você... Eu guardei um lugar exclusivo pra você participar desse evento. Pronto. Basicamente isso, tá? Então presta muito atenção nisso. Reciprocidade. Reciprocidade. Faça seu cadastro e deixe os seus dados e ganhe um tal. As pessoas elas tendem a deixar o contato quando elas ganham alguma coisa, tá bom? Deixe o seu contato e ganhe uma caneta, por exemplo. Fale com... Deixe os seus dados... Faça seu cadastro e ganhe tantos pontos. Uma coisa assim, tá? Reciprocidade. Você sempre dá alguma coisa em troca. Sempre dá alguma coisa em troca. Beleza? Outra prova social que rola demais. Outra prova social. Outro gatilho mental que rola demais. Prova social, tá bom? Veja o que as pessoas estão falando sobre a minha empresa. Veja o que as pessoas estão falando sobre o meu produto. As pessoas elas confiam em outras pessoas, tá? Não é à toa que quando vão comprar um produto ou contratar um serviço elas buscam por informações na internet. Por isso, utilizar depoimentos de outros usuários em suas copies é uma ótima ideia. Na minha opinião, esse é o gatilho mental que mais funciona. Esse é o gatilho mental que mais vende, ok? Afeição ou afinidade, né? É... Assim como você, eu. Entendeu? Afeição ou afinidade. Ah, então, mas eu não tenho dinheiro pra entrar no negócio. Não, fica tranquilo. Assim como você, eu já passei por isso. Mas, tá? Quando você demonstra afeição pelas dores do consumidor, né? Você... Ou do lead, você tá mostrando que você se importa com ele. Então, presta atenção aí, tá bom? Autoridade. Essa daqui é boa. Autoridade. Essa daqui é boa. Quando você fala do seu produto com propriedade, tá bom? Quando você mostra que você tem propriedade, que você sabe do que você está falando, tá bom? Escassez. Escassez, a gente não precisa utilizar aqui dentro do... da área de cadastros, mas você pode utilizar, de repente, na venda do produto. Por exemplo, me fala um produto aí, alguém. Fala um produto, alguém. Fala um produto, alguém. Me fala um produto aí pra alguém. Quem vai digitar um produto aí? Vamos ver se vocês estão rápidos. Vamos ver se vocês estão rápidos. Obrigado, Jaineli, por se inscrever aqui no canal. Aparece, viu? Quando você se inscreve, aparece, viu, gente? Perfume. Pronto. A Jocélia aqui falou perfume. Beleza. Foi a primeira, vamos usar perfume. Pronto, já foi. Perfume. Ah, vocês estão muito devagar. Chaletó. Agora aparece todo mundo. Açúcar, aloe vera. Agora aparece todo mundo, né? Vamos lá. Perfume, que a Jocélia falou aqui primeiro. Então, escassez, por exemplo, se você tem quatro perfumes, né? Quatro perfumes. Vamos falar, se você tem três sucos aloe vera, se você tem dois chás, se você tem isso, você vai usar a escassez. É o dental, você vai usar a escassez pra vender o seu produto. Por quê? Olha, eu só tenho mais duas unidades. desse produto, tá? O que que é isso? Quando se cria a sensação de escassez, as taxas de conversão, elas aumentam bastante. E ao utilizar esse recurso, as pessoas acreditam que só tem aquela chance pra poder agir, tá bom? Gente, qual foi a conclusão de tudo isso, tá? Você aprendeu o que é co-op, e qual a relevância do profissional, que é você, que se arrisca, que se arrisca a fazer uma boa copy. Além disso, você descobriu também nessa live as principais diferenças entre o marketing de conteúdo e o copywriting, né, que são vocês, e como essas estratégias são complementares. Por fim, o que que você teve? Você teve acesso a uma série de dicas valiosas, por exemplo, de como você vai elaborar a sua copy. Mas o que que eu quero que você faça a partir de agora? Eu quero que você, se possível, eu vou deixar essa live gravada aqui, se possível, vou deixar essa live gravada aqui, e eu quero que você, que me assistiu, você elabore uma copy utilizando essas estratégias que eu passei. Ah, então, mas é difícil. É difícil. É difícil pra caceta. É muito difícil, é muito complicado, mas quando você acertar na veia, quando você definir persona, quando você deixar tudo alinhado, as suas chances de vendas, elas não vão dobrar, elas vão triplicar. Então, presta muito bem atenção nesse conteúdo, assiste a live de novo, volta. Agora eu quero dar somente alguns recados, mas antes de eu dar alguns recados, eu quero saber se você que assistiu essa live, gostou, e se você tem alguma dúvida. dúvidas? Alguém tem? Dúvidas? Alguém tem? Já estão me seguindo no Instagram? Alguém tem dúvidas? Estamos aí com um pico bem legal de pessoas pra uma quinta-feira à tarde? Vocês são fera. Boa, Thi. Boa, Sunny. Super top. Obrigado. Cidônia. Top, Thiagão. Tamo junto, meu parceiro. Quem mais tá aí? Amei. Obrigado. Eu já... Show. Mais importante do que vocês assistirem os treinamentos, obrigado, Dilza. Mais importante do que... Show maravilhoso. Muitas dicas. Boa, Cleusa. Mais importante do que você deixou tudo bem claro, sem dúvidas, agora é a parte de impressão, a parte que eu assisti perfeito, gratidão, Tamo, mas eu vou ter que assistir gravado se eu tiver dúvidas, se procurar ok, ok. Só aprendendo gratidão, vou ver as dúvidas, tenho todas, mas vou descobrir quando... Mas isso é uma foda. É só por em prática, bora lá, boa. É mais engraçado que a galera assume, né? Dúvida eu tenho todos. Dúvida eu tenho todos. bora lá fazer acontecer, show de bola. Aí, galera. Bom... Cala a boca. Cala a boca, Alexa. Galera, é o seguinte, eu vou... Eu tenho aqui uma... Pra galera que é da... Lembrando que aqui, dentro das minhas lives, dentro dos meus conteúdos, nós temos líderes de várias empresas, tá? Eu fico muito feliz em poder fazer parte de todas as empresas de marketing de rede do mundo, porque eu ensino líderes de todas as empresas. Até da Long Bridge, lá em Moçambique, eu ensino a galera toda lá, tá? Então, o que que acontece? É... Eu não faço nenhum tipo de aliciamento, eu não faço, quem me conhece já sabe que eu sou profissional extremo. O dia que eu quiser entrar numa empresa de multinível, eu vou atrás do líder que foi interessante pra mim, daquele que mais trabalha, ou da líder, tá? Então, fiquem tranquilos, porque eu recebo vários convites, meu passe tá igual do Messi, tá caro pra caramba lá, a galera vive me chamando. Galera, não desiste, não desiste, mas assim, o meu foco é cuidar dos meus mais de 1.600 alunos que eu tenho dentro da Universidade Multinigital, quem é meu aluno sabe que pode contar sempre comigo no suporte, é eu cuidar dos meus clientes que eu faço gestão, dos meus amigos e clientes que eu adoro, amo de paixão, e é também eu fazer a parte de lançamentos digitais. Então, pra mim, não é agora multinível, não é, eu só ensino mesmo a galera a trabalhar com isso. E assim, vou falar aqui do convite que eu recebi, que a gente entrou num acordo, eu tenho um cliente que tá aqui na sala que é o Pacheco, grande mentor, e a gente vai fazer um evento, a gente não, ele vai fazer um evento, chama Academia das Águias, tá? Vai ser dia 21 do 11 no Hotel Charruá, aqui em Santa Cruz do Sul, e eu e a Cristal, nós vamos convidar-se pra dar um treinamento, vai ser um evento presencial, olha que top, fazia tempo que eu não fazia um evento presencial. Nós vamos ensinar os líderes que vão estar lá a trabalhar com marketing de rede digital. A gente vai ensinar muita coisa pra galera que vai estar lá presente, tá? Vai ser um evento super top, então quem é da Forever Living vai procurar o Pacheco, garante seu convite, porque acho que tá até acabando, inclusive, é uma quantidade limitada de pessoas também, pra poder participar desse evento, vai ser um evento onde vai ter outros líderes, mentores, a galera falando, ensinando tudo, e eu vou ter o maior prazer em ajudar, em ajudar e ensinar a galera a fazer multinível pela internet. Então o multinível tradicional vai continuar, só que eu vou dar o grande passo ali pra galera aprender o passo a passo de como vai crescer dentro da internet com as estratégias que eu e a Cristal vão passar. Então Pacheco, obrigado Viviane, Pacheco, pelo convite, tamo junto, dia 21 do 11, reforçando aqui pra galera da Forever, garanto o seu convite, chama o cara aí, chama o Pacheco aí no WhatsApp e já garanto o seu convite, tá bom? Eu quero agradecer de antemão todo mundo que participou, Marcia Salgueiro, Cleitônia, Marcia Minhoco, Dilsa, Rose, Silvana, Cleusa, Jossélia, quem mais? Sani, Pacheco, Rose, nossa galera demais, Tiagão, Jaineli, Marcia, vixi, muita gente, muita gente, de coração pra vocês terem participado mais uma vez da minha live e pra quem não conhece, pra quem quiser realmente aprender tudo, 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 sobre marketing de rede online ou se você tem até uma loja de caixão e quiser trazer essa loja de caixão pra internet, conte sempre comigo e garanta sua vaga pra Universidade Multinívio Digital, tá? A Universidade Multinívio Digital é um curso online vitalício que eu ensino do zero como pessoas que não sabem nada sobre internet, você não precisa saber nada, só precisa ligar o computador, eu sou igual a mamãe passarinho, eu vou ensinando, tá? E esse curso ele é pra pessoas que não sabem nada sobre marketing digital e pessoas que sabem muito mas pararam de ter resultados, né? Porque mudou muita coisa, planejou muita coisa e não é tão simples, não é só como você vai jogar lá o bagulho e deixar acontecer, tá? E dentro da Universidade eu vou te ensinar como você cria páginas de captura com copies, tá? Vou te ensinar como fazer anúncios no Google AdWords do básico até o avançado pra venda, pra cadastros, vou te ensinar sobre Facebook Business, Instagram, vou te mostrar como você vai ganhar seguidores de forma orgânica, cadastrar, revender pelo Instagram, tem o módulo sobre gatilhos mentais onde eu vou te ensinar detalhe por detalhe com o e-book pronto pra você só copiar e colar na hora de aplicar os gatilhos mentais, fazendo com que as pessoas elas queiram se cadastrar no negócio sem você ficar pedindo, levar tanto não, tem o módulo sobre copies, se você gostou dessa aula, você imagina a aula de copy que tem dentro da Universidade, é uma aula completa, tem o módulo bônus sobre o Canva pra você criar seus designs, tem o módulo sobre SEO de YouTube, sobre vendas online, sobre fechamento online, com abordagem, com acompanhamento, com fechamento, e como a gente tá no mês, lembrando que esse curso é vitalício, você não paga mensalidade, não paga anuidade, tem garantia, tá, ou você tem resultados, ou seu dinheiro de volta, basicamente isso, tem o suporte que é feito diretamente comigo, tem certificado no final, após, após a conclusão, e aproveitando que nós estamos no Black November, o que que acontece? Eu abri agora, pra você, que participou da minha live, três vagas, três vagas, ah, três vagas com 50%, ele sempre dá essas vagas com 50%, não, três vagas com 70% de desconto, tá, três vagas apenas com 70% de desconto, pra você que quer realmente ter resultados dentro do marketing de rede online, então gente, meu telefone tá aqui, na descrição desse vídeo também tem o meu telefone, é só você clicar lá e ir direto pro meu WhatsApp, mas quem quiser já salvar e já me chamar no WhatsApp, eu vou abrir essas três vagas, agora, até as quatro e meia, você tem até as quatro e meia, pra poder me chamar no WhatsApp, e poder garantir a sua vaga pra universidade com 70% de desconto, e melhor do que isso, além dessa vaga que você vai garantir com 70% de desconto, eu vou te dar um bônus, que é uma mentoria de fechamento que eu vou fazer daqui três semanas, três semanas não, desculpa, na última semana de novembro, e essa mentoria, ela é paga, só que, só que, se você comprar o meu curso hoje, eu vou te colocar de forma gratuita na mentoria de fechamento também, tá, então aproveita, a galera tá ligando já, então aproveita, Pacheco, dá um salve pra galera aí todo do grupo, fala, aproveita essa oportunidade, agarra cunhas e dentes, tá bom, meu telefone tá aí pra vocês, então quem quiser já chama, já chama, tá, porque senão, gente, até quando vocês vão ficar sem ter resultados no marketing digital, e não é só pro marketing digital não, esse curso você pode levar pra qualquer, qualquer coisa que você queira fazer aí no tradicional, que você vai ter resultados também, qualquer coisa que você queira trazer pra internet, você também vai ter resultados, beleza, galera, fiquem todos com Deus, a partir de agora, as vagas, as três vaguinhas com 70% de desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá, estão liberadas pra você até as 4 e meia, espero você me chamar aqui, tamo junto, e te vejo lá do outro lado. e te vejo